Chegou a hora de conhecer a expressão jurídica de hoje. Você sabe o que significa mutates mutandis? Sei não, filho. Mutate mutan, mutate mutan, mutate mutan, sei não. Essa palavra diz muito a respeito da novela, da recorte. Mutate mutan, mustang, mustang, mustang? Não, não faço a mesma ideia. Então fique atento à explicação do professor Toguinha. O termo mutates mutandis vem do latim e quer dizer mudando o que deve ser mudado ou com as mudanças necessárias. A expressão é muito usada no direito para se fazer comparações e analogias. Por exemplo, o Estado tem deveres para com os cidadãos. Mutates mutandis tem os cidadãos deveres para com o Estado.